Por você, oferecimento, Buffet Eduardos, faça o seu evento conosco. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa por você e um programa com cara nova, cenário novo. Você aí de casa já pode observar tudo azul e tudo novinho. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço e agradecer todas as pessoas que contribuíram aqui para o cenário. Mas agora eu quero falar que a partir desse sábado nós temos mais um parceiro novo, Eduardos Buffet. Se você quer fazer uma festa com qualidade, sofisticação, Eduardos Buffet, telefone está aí no seu vídeo. Muito obrigada, seu Anésio, Eduardo, por essa nova parceria. Fui muito bem tratada aí, amei o local. Um beijo para vocês. E olha só, vamos falar da programação de hoje. Amanhã, domingo, dia dos pais, é o dia de você dar aquele beijo no seu pai. Se bem que você tem que beijar e dizer o quanto você o ama todos os dias. E pensando no papai, porque a maioria dos homens não se preocupam com a saúde, ok? A gente vem tentando mudar isso. Daqui a pouquinho o doutor Alex Saurin, urologista, vai falar se isso vem mudando. Então a gente vai falar hoje sobre o câncer de próstata. Prevenção, gente. Vamos prevenir porque a vida é linda. Você aí que é pai, você tem que viver muito para ver os seus filhos crescerem, te dar netos. E para isso você precisa se preocupar com a sua saúde. Na atividade física de hoje, ao ar livre, o Marcelo vai passar algumas sequências para você, para as pernas e para os glúteos. É isso aí. Pernas e bumbum. O verão está chegando e depois todo mundo quer para ontem. Não adianta. Lembrando que a atividade física é muito importante para a sua saúde. E olha só, quem já está aqui na nossa cozinha, a Elaine Nutricionista, vai passar uma receitinha saudável de tomate recheado. Não é, Elaine? E ela vai falar todos os benefícios do tomate. E se eu não me engano, ele ajuda também aí na saúde do homem. Vale a pena aguardar. Bom, no quadro, tirando as suas dúvidas, olha só as perguntas. O que é glaucoma e quais os tipos de tratamento? O Dr. Claudio, oftalmologista, já está preparadinho para responder para você. E na área de cirurgia plástica, o Dr. Saulo vai responder para aquela pessoa que quer fazer a maquiagem definitiva no contorno dos olhos, aqui, pigmentação, mas pretende, no futuro, fazer a plástica nas pálpebras. Será que pode? Será que ela vai perder aí essa maquiagem? É só aguardar. Bom, agora sim, eu vou mandar aquele abraço para todas as pessoas que colaboraram para que esse cenário estivesse aqui novinho em folha. Eu vou começar por Marília. Daniel, prefeito da cidade de Marília, um amigo do coração. Um beijo para você. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Dani, Neide, Andressa, o pessoal ali da Casa Sol, um atendimento maravilhoso, papel de parede, tudo, você encontra lá. Gente, obrigada, ficou tudo lindo aqui, eu pelo menos amei. Seu João da Linoforte, um parceiro nosso há 14 anos. Sempre de uma forma ou de outra, a Linoforte está conosco aqui no programa por você. E o seu João sempre ajudando de uma maneira muito carinhosa o programa por você. Muito obrigada, um beijo para a Sandra, para todos vocês aí. E agora eu vou chegar em Presidente Prudente, na Rômeo. Marcelo, um grande abraço para você. A Rômeo tem tudo o que você precisa. Móveis, decorações, tudo. E lá o tratamento é super VIP. Dá uma voltinha em Presidente Prudente. Marcelo, obrigada, amei, ficou show. Um beijão para você. Agora sim, nós podemos iniciar o programa por você. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar hoje com o quadro Receita Saudável. A Elaine já está aqui do meu lado, nutricionista. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E a nossa receita de hoje, como eu já falei, é um tomate recheado. Isso. Você pensou em alguma coisa na saúde dos homens, dia dos pais e amanhã? Exatamente. O tomate, ele é rico em licopeno. Ele é um potente antioxidante que combate os radicais livres. E há estudos que, por causa dessa alta taxa de licopeno, ele ajuda no câncer de próstata. Na prevenção do câncer de próstata. Então aí, ó, uma dica para os nossos falarem. Mulheres, vamos colocar tomate na alimentação dos homens. Lembrando que hoje o doutor Alex Saurin, urologista, que já está aqui conosco no estúdio, daqui a pouco vai falar sobre o câncer de próstata. Bom, e essa receita deve ser fácil de fazer. Facílimo. Vamos lá. E os ingredientes? Aqui a gente vai utilizar o tomate, a ricota. Aí eu temperei ela com um pouco de orégano, um pouco de sal. Essa ricota não foi uma ricota preparada, uma comprada, uma ricota normal? Isso, contada no mercado mesmo. E aqui um queijinho ralado para dar uma enfeitadinha nele. O que você colocou no tempero dessa ricota? Aqui eu coloquei orégano, coloquei um sal de ervas. Um pouquinho de sal, né? Isso. Dá para colocar um azeite, um limão. Um azeite, um limão. Pode estar incrementando com uma carne. Lembrando que a gente falou dos benefícios, mas essa receita é totalmente light. Totalmente. Ela tem em torno de umas 100 calorias ao menos, vai depender muito do recheio, né? Um tomate recheado? Isso. Tirou todo o miolo do tomate recheio, né? Isso, a gente tira todo o miolo do tomate, que depois é para fazer um molhinho, alguma coisa com uma carne. E a gente vai... É bonito, a gente come com os olhos, né? A gente quase não prepara essas coisas, ó. Coisas fáceis de fazer. Você tem ali em casa tomate, ricota, só temperar. A gente ficou bonitinho. Exatamente. Fica uma delícia. E é bem prático. Dá para fazer... Servir de petisco. Dá para servir numa refeição. Dá para incluir isso num cardápio para quem está de dieta. Isso. Para perder peso, né? Exatamente. Aqui o queijo tem proteína, né? Que é ótimo para quem pratica atividade física. Daqui a pouquinho nós teremos uma aula de atividade física. Aqui tem de tudo, gente. Queijo enralado. Queijo enralado para dar uma enfeitadinha. Mas a gente pode estar colocando um cheiro verde, um manjericão. Um manjericão que eu amo. Isso. Que fica uma delícia. Forno. Isso. Agora vai para o forno uns 40 minutinhos. 40 minutos? Isso. Até derreter o queijo. A gente gosta do tomate mais sequinho, né? Na verdade, o mais complicado que não seria complicado, né? O mais demorado é essa questão do forno. Isso. Eu achei que 10, 15 minutinhos. Não, 40 minutos, né? Então vamos lá. Bom, enquanto o nosso tomatinho vai para o forno, a gente vai para aquela atividade física, que é o que você falou, ele ajuda num pré-treino? Isso. Isso, pode ser um pré-treino ou um pós-treino também. Atividade física ao ar livre com o professor Marcelo, que vai passar uma sequência para você de exercícios para as pernas e para o glúteo, para o bumbum, tá? E logo após essa atividade física, aí eu vou saborear esse tomate recheado. Vamos lá? Bom dia, Marcelo. Atividade física. Oferecimento. Capésio. A favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador. Apoiando ações preventivas em saúde e defesa dos cidadãos. Sou o fogo que... Bom dia, Maíta. Meu nome é Marcelo. Trabalho como personal, tá? Hoje no seu programa nós vamos falar sobre glúteo e pernas, tá? Movimentos que você dá para fazer dentro da sua casa ou lugar aberto, como a gente está aqui. O primeiro movimento que nós vamos fazer é elevação de quadril. Vamos lá? Vamos ficar com o corpo todo ereto no chão, tá? As solas dos pés também inteiras no chão. As palmas da mão no chão. Vamos fazer quatro séries de 20 movimentos. Vamos pegar e erguer totalmente o quadril e desce. Bem devagar. Encostou o quadril no chão, volta. 20 vezes, tá? Subiu e desceu. Agora nós vamos fazer o Good Morning, que é um movimento um pouco mais complexo, tá? Também quatro séries de 20 repetições, tá? É um movimento que vai trabalhar seu glúteo, vai deixar ele bem firminho também, tá? Você vai fazer o quê? Você vai dar uma leve flexionada no seu joelho, colocar sua mão aqui na nuca, tá? Sua coluna tem que estar totalmente reta, não pode estar curvada, tá? Tem que estar totalmente reta. Dá uma arrebitada no seu quadril. Colocou a mão aqui atrás, desceu. Voltou, esticou. Desceu. Galera, acabando essa série de 4 e 20 repetições, nós vamos fazer o afundo, que é o quê? Trabalhar o glúteo e também já começa a forçar um pouco mais as pernas. Nós podemos fazer com as duas mãos aqui na nuca, tá? Ou com a mão aqui na frente. Você vai pegar e levar a sua perna lá na frente e quase encostar o joelho no chão. E volta. Outra perna. De novo. E volta. Pode ser aqui também, ó. O que vocês acharem melhor para dar equilíbrio para o corpo de vocês. Bom, galera, acabando as 4 séries de 20 repetições, nós vamos passar para o movimento de pernas, que é o sumô lateral, tá? Movimento que vai trabalhar muito bem as suas pernas. Vamos lá? O movimento, você fica com o corpo agachado, tá? Na linha do seu joelho. Você vai pegar e dar dois agachamentos curtos, um passo para a lateral. Dois agachamentos curtos, um passo para a lateral. Contando 20. 10 para cada lado, tá? 4 séries dessa também. Vai trabalhar muito bem a sua musculatura da perna. Bom, galera, é isso, tá? Hoje nós trabalhamos com fortalecimento de glúteos e perna. Movimentos muito bons para estar fazendo. Lembrando que você pode estar fazendo isso ao ar livre, a uma academia e sempre com orientação de um profissional. Sempre que você puder, tem um profissional qualificado para dar o seu suporte. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe até um próximo programa. Obrigado, Maíta. Um abraço. Obrigada pela participação, Marcelo. Você viu aí, ó. Você pode fazer atividade de física ao ar livre. O importante é que você faça. E agora, vamos provar esse tomate recheado, né? Que ficou no forno. O queijo realmente desceu, derreteu, como você havia dito, né? Isso. Será que ele vai parar aqui? Caiu. Vamos lá. Helaine, um tomatinho desse tem média 100 calorias? Isso. É o que eu falei, vai depender muito do recheio, né? Mas, tipo, assim, com ricota é mais leve? Com ricota sai mais leve. Eu já fiz com frango, com a carne, né? Com a ricota vai ter em torno de uns 70 calorias. Vamos ver. Muito bom. Muito gostoso mesmo. Fácil de fazer. Só demora um pouquinho no forno, né? Posso comer mais, Paula? Bom, pra semana que vem, a Helaine estará aqui conosco, né? Isso. Qual que é a receitinha? Barrinha de cereal. Barrinha de cereal. Também pra você intercalar. Isso. Os lanchinhos. Os lanchinhos, né? Obrigada pela participação. Sábado que vem eu espero por você. Nós vamos pra um breve intervalo comercial. Ainda tem muita coisa hoje. O doutor Alex Saurin vai falar sobre câncer de próstata, prevenção. Temos o quadro Tirando Suas Dúvidas com o cirurgião plástico do doutor Saulo. E o doutor Cláudio, oftalmologista. Não sai daí não, porque é rapidinho. Eu volto. Está aqui ao meu lado o doutor Alex Saurin, urologista, que está sempre conosco, tirando dúvidas, né, doutor Alex? Bom dia. Bom dia, Maíra. Bom, e hoje um dia especial, que a gente vai falar um pouquinho da saúde dos homens, porque amanhã é dia dos pais. Lembrando que a gente vai falar, é um alerta para os pais, mas vamos dar um alerta para todos os homens. E a primeira pergunta que eu quero te fazer. Hoje, os homens mudaram um pouco essa questão, dessa preocupação com o exame do câncer de próstata? Os homens estão se cuidando mais ou continuam ainda meio relaxados com a saúde? O preconceito nos dias atuais ainda é muito grande. Mudou-se muito pouco em relação à parte de prevenção do câncer de próstata. Ainda o preconceito se manifesta na sociedade de tal forma de que ainda nos dias de hoje ele faz muitas vítimas desse próprio preconceito. Vamos começar pela idade, né? Qual a idade ideal para que procure-se, né, um profissional para fazer esse exame? A idade ideal que o homem deve iniciar o preventivo do câncer de próstata é a partir dos 50 anos de idade. Antigamente, era a partir dos 45 anos. Há uns dois anos, isso mudou. Em uma reunião entre a Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, eles decidiram prolongar, prorrogar isso mais cinco anos. Então, homens, todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, devem iniciar o preventivo do câncer de próstata. E aí, esse exame, essa prevenção deve ser anual? Isso, anualmente. O câncer de próstata, detectado no início, ele tem cura? Quantos por cento de cura? Como que é? O câncer de próstata, se ele for descoberto no início, ele tem uma chance de cura em torno de 90%. Aí, é fundamental, por isso que é fundamental realizar o exame preventivo, porque se o homem consegue fazer, o médico urologista consegue fazer o diagnóstico precoce desse câncer, ele consegue oferecer 90% de chance de cura. O câncer de próstata, ele dá sinais, sintomas? Infelizmente, não. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. No início da doença, ele não dá sintoma nenhum. Numa fase mais intermediária, o paciente tem os sintomas semelhantes da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento normal da próstata, que eu comentei no começo, que 80% dos homens vão desenvolver ao longo da vida. Quais seriam esses sintomas? Jato urinário fraco, interrupção do jato urinário, sensação de não esvaziamento completo da bexiga, aumento da frequência urinária. Esses sintomas também do câncer de próstata? Eles aparecem tanto na hiperplasia prostática quanto no câncer de próstata. Porém, quando é o caso de câncer, já está avançado. Quando aparecem os sintomas, ele já está avançado. Aumento da frequência urinária à noite, urgência urinária, sangue na urina, são os principais sintomas relacionados à hiperplasia prostática e ao câncer de próstata, numa fase já intermediária, já numa fase um pouco mais avançada. Quais os tratamentos? Como que... O tratamento depende de que estágio a doença foi diagnosticada. Se foi diagnosticado precocemente, existem três possibilidades. Bem no início, há a possibilidade de uma vigilância ativa. Também, numa fase inicial, existe a possibilidade de cirurgia ou radioterapia. Numa fase intermediária, o câncer pode ser tratado somente com cirurgia ou radioterapia. E numa fase mais avançada do câncer, onde já se tem metástase, o tratamento seria com bloqueio hormonal, com hormonioterapia ou com quimioterapia. Geralmente, nessa fase de metástase, o paciente já não tem muito tempo de vida. Então, mais um tratamento um pouco paliativo. Homens, o que vocês estão esperando? Deixa aqui agora um alerta, mais um alerta e um recado, né? Sobre esse exame tão... Como é que é tão preocupante na cabeça dos homens? Embora a maioria dos homens tenha medo, receio de dor, receio, às vezes, até de descobrir que tem um câncer, fechar os olhos para o problema só aumenta o risco de diagnosticar um câncer num estágio mais avançado. E isso piora o tratamento e piora o sofrimento ao paciente. Então, é necessário que vocês aconselhem todos os homens, a partir de 50 anos de idade, a estarem procurando um médico urologista para realizar o exame anualmente de prevenção do câncer de próstata. Porque é só desta forma que nós vamos conseguir diminuir a incidência e a mortalidade desse câncer. Fechar os olhos para o problema só aumenta o sofrimento e faz com que o próprio paciente pague pela imprudência de não fazer o exame com o valor da sua própria vida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E a gente conta com você aí em vários programas para tirar dúvidas e estar aqui conosco na entrevista. E eu agradeço. E você não sai daí não, porque é rapidinho. No próximo bloco a gente tem o quadro tirando as suas dúvidas. Enquanto isso, parabéns para você aí, papai. Eu queria deixar um regalo para o meu pai, que eu amo muito ele. Pai, eu te amo. Feliz dia dos pais. Eu queria mandar um feliz dia dos pais para o meu tio. Tio, Dilon, eu te amo. Você é como se fosse um pai para mim. Valeu por tudo. E você é um pai para mim, tá bom? Valeu por tudo que você já fez. Eu não tenho um pai, mas você sabe que você é um, que você que cuidou sempre de mim. Eu te amo. Pai, feliz dia dos pais. Eu te desejo muita felicidade. Obrigado por você ser esse homem que o senhor é. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, porque você é uma pessoa que me inspira a fazer o bem. Que tudo de bom ocorra com você nesse dia. Deus te abençoe. Pai, eu amo muito você. Você sempre foi um pai muito presente, muito cuidadoso. Que Deus possa sempre estar te abençoando. E é isso. Um beijo. Queria mandar um beijo para o meu irmão Valt e Sander, que era como um pai para mim. Feliz dia, meu pai! Estamos de volta e daqui a pouquinho a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas com participações especiais. Doutor Saulo Cirurgião Plástico e o doutor Cláudio, oftalmologista. Mas agora eu quero agradecer a toda a equipe do SBT. Um beijão. Olha só a caneca que eu ganhei. Olha só. Dá um close aqui, Paula. Maíta, SBT Interior. Essa daqui sou eu. Obrigada, gente. Ontem, 11 de agosto, foi o dia do meu aniversário. Silmara, obrigado. Um beijão, Júlio, Barreto, para toda a equipe do SBT. Lembrando, gente, que 11 de agosto é o dia do advogado. 11 de agosto é o dia da televisão. Parece que é o dia do estudante também. E eu tive a graça de nascer no dia 11 de agosto. Sou formada em Direito e estou há 14 anos na televisão. É uma abençoada coincidência, tá? Um beijo para todos vocês. Amei a caneca. Vai ficar aqui do ladinho. E agora nós estamos, por claro, tirando as suas dúvidas. O Cirurgião Plástico, o doutor Saulo, responde a seguinte pergunta. Quero fazer maquiagem definitiva no contorno dos olhos. Pigmentação. Mas no ano que vem, pretendo fazer plástica nas pálpebras. Tem problema? Vou perder o pigmento? Bom dia, doutor Saulo. Tirando suas dúvidas. Oferecimento. Clínica Sampo. Cirurgia Plástica e Odontologia Estética. Clínica Vitalmed. Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Estética Avançada e Traumatologia. Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde e vive o melhor da vida. Previna-se. Ivisar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Agradeço por mais esse convite. E tentando aí esclarecer a dúvida da telespectadora. O ideal seria que as novas posições das estruturas anatômicas da face já estivessem na sua posição definitiva. Então, se o paciente for fazer uma maquiagem definitiva, o ideal seria que ele reposicionasse primeiro as estruturas da face com a cirurgia da pálpebra, por exemplo. Ou pelo reposicionamento das sobrancelhas e depois fizesse a maquiagem. Porém, se já feita a maquiagem, se a maquiagem estiver segundo as localizações apropriadas, certo? No caso da pálpebra inferior. Ela sendo feita bem próximo à borda ciliar. Porque as incisões da pálpebra inferior, elas são feitas periciliar. Então, se for feito bem próximo à borda ciliar, não vai causar dano nenhum ao pigmento. E no caso da pálpebra superior, ela tendo também o posicionamento do pigmento na própria sobrancelha, também nós vamos acrescentar essa cicatriz no suco suprapalpebral. Então, na verdade, o suco suprapalpebral, ele vai passar bem distante a essa área onde vai ser colocada o pigmento da sobrancelha. Então, ela não vai ter problema nenhum se o posicionamento dessa pigmentação estiver em locais anatômicos corretos, certo? Acho que deu para ter uma ideia aí e agradeço por mais esse convite. Obrigada, doutor Saulo. Beijo para você, que você também é pai. Parabéns pelo dia dos pais. E agora, o doutor Cláudio responde o que é glaucoma. A gente escuta muito falar sobre glaucoma, né? Ele vai explicar para a gente o que é e quais os tipos de tratamento. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Maíta. Hoje nós vamos falar sobre glaucoma. Essa é a pergunta do dia. Glaucoma significa o quê? É conhecida como a doença da pressão intraocular? Sim, mas não é bem isso. Glaucoma é uma doença do nervo óptico acompanhada ou não de pressão alta intraocular. Porque nós temos pacientes que têm uma doença no nervo óptico, só que a pressão é normal. É o glaucoma de pressão normal. Mas a grande maioria nós temos pressão alta, acima da média. Então, é um glaucoma de pressão alta. Ou seja, o nervo do paciente já está danificado. Já é um nervo doente, não é um nervo bom. Bom, consequentemente, quando a pressão aumenta dentro do olho, ele vai destruindo esse nervo cada vez mais até levar à cegueira. Então, o glaucoma não tem cura. Existe uma prevenção. Qual é a prevenção? Reduzir a pressão para que não danifique o nervo. Só que o nervo continua doente. Todos perguntam, doutor, qual é a pressão normal? De 10 até 20 é normal. Normal para quem? Para quem não tem glaucoma. Quem tem glaucoma, nós temos que descobrir qual é a pressão alvo para ele, a melhor pressão para ele, para que não atinja o nervo óptico. Talvez um paciente com 18 que não tem glaucoma viva normal. Mas um paciente com glaucoma não vive com 18, tem que viver com 10, ou com 8, ou com 12, ou com 11. Então, o médico vai descobrir qual é a pressão alvo e tentar deixar a pressão sempre um pouco mais abaixo daquela pressão. E como se faz isso? Com avaliação e exames. Não adianta tratar glaucoma só verificando a pressão. Fazer o exame oftalmológico, verificando a cuidade visual do paciente com e sem correção, fazer a campimetria, que é um exame importante, o OCT de nervo óptico, uma tomografia do nervo óptico, a paquimetria e todos os outros exames. Então, se faz uma consulta, verifica uma alteração do nervo, verifica-se a pressão, faz os exames complementares e começa a prevenir, a tratar, entre aspas, esse glaucoma. Então, medicações usadas direto no olho, tem medicações via oral e tem as cirurgias. Quais cirurgias? A cirurgia da trabeclectomia, que é uma cirurgia mais definitiva. A cirurgia que você coloca um tubo, que é em casos mais avançados. E agora tem o laser de glaucoma, que é o laser transescleral. Esse laser transescleral é uma técnica mais nova, que pelos estudos vem diminuindo e reduzindo a pressão intraocular do paciente, dando excelentes resultados. Convido você, Maíta, para vir conhecer esse laser aqui também. Vamos um dia fazer um programa e mostrar para os pacientes o que tem de mais novo no glaucoma. Mas o mais importante é, a partir dos 35, 40 anos, fazer consultas periódicas. E quem tem glaucoma na família, irmãos, filhos, netos, sobrinhos, todos têm chance também de ter glaucoma. Então, deve-se verificar a pressão e fazer exame oftalmológico todos os anos. Como eu sempre falo, o médico oftalmologista é o único que consegue tratar da sua saúde ocular. Mais uma vez, obrigado, bom dia e até a próxima. Obrigada, Dr. Cláudio. Um grande abraço para você e feliz dia dos pais. E agora, quero mandar um beijo especial para uma pessoa que assiste o programa todos os sábados. Assiste mesmo. Dona Rosa Maria da Silva Amigo, que mora na cidade de Parapuã, conhecida como Tia Nenê. Tia Nenê, um beijão. Obrigada sempre pelo carinho. Você assiste, acompanha todos os programas. E eu não te mando vários abraços, porque você já mora aqui no meu coração. Então, eu abraço você todos os dias. Um beijo para você, um beijo para o tio Francisco. Um beijo para todos os pais. Amanhã, abrace muito o seu pai, em especial para o meu marido Emerson, que é o pai dos meus filhos. E um grande beijo, um amor eterno para o meu pai, que não está mais aqui conosco, mas da onde ele está, ele acompanha tudo. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Por você, oferecimento Bife Eduardos, faça o seu evento conosco.